E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio, esse aqui é o canal Unboxing Pop e hoje estamos aqui pra mais um review faixa a faixa, vamos comentar hoje o segundo álbum de estúdio do cantor Sam Smith que alcançou aí sucesso mundial com o épico In The Lonely Hour, que foi o debut dele o The Thrill of It All veio aí precedido pelo primeiro single Too Good At Goodbyes, que a gente já fez um review aqui, certo? O álbum tem 14 faixas na edição especial que foi lançado aqui no Brasil, tanto física quanto digital, quanto streaming e tem duas faixas da Target que eu não ouvi ainda, então as faixas que eu vou comentar aqui são as 14 da edição especial Link pra você comprar o álbum, ouvir o álbum, letras do álbum, minhas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo, ok? Então dá uma fuçadinha ali, vamos comentar faixa a faixa e depois lá no final a gente resume o álbum como um todo, beleza? Vamos lá então, começando pela faixa 1, que é a própria Too Good At Goodbyes Analisando o álbum, eu achei que o primeiro single, ele serviu muito bem pra mostrar um pouco da diferença do Sam Smith do In The Lonely Hour pro Sam Smith do The Thrill of It All Que tá onde, né? Lá no In The Lonely Hour, o Sam Smith tava numa sofrência daquelas assim, beirando a depressão Por causa de homens que fizeram esse menino sofrer, coitado Aqui ele já começa dizendo que ele aprendeu a tomar um pé na bunda, aprendeu entre aspas, né? Se tornou uma pessoa mais fria, infelizmente talvez, né? Mas que ele já tá acostumado a levar um pé na bunda, ele leva de outra forma Ele acaba parecendo mais frio e duro pra pessoa Mas na verdade é uma casca que foi criada de tanto que sofreu E isso acontece com todos nós Se não aconteceu com você ainda, vai acontecer Espero que não, na verdade A sonoridade é simples, piano, mid-tempo, um coral que dá muita força pra música E achei uma ótima escolha pro primeiro single Porque é a sonoridade que fez com que todo mundo se apaixonasse por Sam Smith A faixa 2 se chama Say It First E é uma faixa com uma produção mais pop, levemente mais agitada A gente tem um piano que é acompanhado por uma batida mais abafada Durante toda a música, assim, que dá a impressão que a qualquer momento ela vai explodir Num break eletrônico e tal, mas não Ela mantém essa vibe mais contida a música inteira A gente tem vocais doces nessa música Que transmitem perfeitamente a letra dela Que mostra o Sam completamente apaixonado por uma pessoa nova na sua vida Que tá surpreendido por parecer estar correspondido Só que ele tem aquele medo, né? De se entregar primeiro Então ele tá ali na esperança de que a pessoa diga primeiro Que ela tá gostando dele e tal Ou até um Eu Te Amo, talvez, seja o que ele queira ouvir primeiro da pessoa O pós-refrão com uma voz mais distorcida Dá uma vibe mais fresh pra música, mais atual Daria um bom single, acredito A faixa 3 se chama One Last Song E a faixa tem uma vibe meio blues Anos 50, anos 60 Um estilo que muitos artistas têm apostado em pelo menos uma faixa de um álbum Como por exemplo, Rihanna, Little Mix, Kelly Clarkson agora recentemente É outra que pra mim funcionaria super bem como single Porque apesar do estilo vintage Ela tem uma pitada ideal de pop ali E melodias super fáceis, marcantes Então, na letra O Sam tenta fazer com que essa mensagem chegue até a pessoa que ele considera o amor da vida dele Através de música Porque essa pessoa não quer falar com ele pessoalmente Então essa é uma última música que ele tá escrevendo sobre essa pessoa Na esperança de que ele ouça E de que ele capte a mensagem A faixa 4 se chama Midnight Train E aqui nós temos o Sam partindo o coração de alguém Olha como o mundo dá voltas, né? Todo mundo faz e recebe essas coisas na vida É uma canção de adeus Uma música de despedida mesmo O Sam, mesmo sabendo que é um pouco de egoísmo da parte dele Ele sabe, analisando lá no fundo Que a melhor coisa que ele tem a fazer é partir, né? Desse relacionamento, desse lugar que ele tá com essa pessoa Porque pra ficar com ele ele tem que abrir mão de muitas coisas E com isso ele vai perdendo um pouco da sua própria essência dia após dia É um instrumental simples, uma melodia forte Os vocais, acho que eu nem preciso ficar comentando durante esse review, né? Porque a faixa 5 se chama Burning Que alguns já conhecem Porque foi lançada como promo single do álbum recentemente E é a primeira balada rasgada, assim, do álbum, sabe? Aquela que começa com o vocal a capela Entra uma melodia lindíssima de piano É daquelas faixas que foca na letra e nos vocais Pra você ouvir quietinho, sozinho, no escuro, no silêncio E o coral, no final, arrepia facinho, assim Entrou, arrepiou E é uma letra que mostra o arrependimento de um término de relacionamento ali Queimando por dentro do Sam Um peso nas costas dele desde que aconteceu É triste, é classic Sam Smith A faixa 6 se chama Him Falando sério aqui Se você é homossexual É quase impossível você não sentir algo ouvindo essa música Não se emocionar É uma balada com vocais e instrumentais bastante dramáticos, eu diria Onde o Sam conversa com Deus E questiona o fato de que muitas pessoas ousam dizer que Deus não se importa com os gays Não ama os gays E é muito bom, sabe? Saber que um cantor famoso mundialmente está cantando Sobre andar na rua simplesmente de mão dada com uma pessoa E receber olhares tortos, ameaças, etc É uma faixa incrível que com certeza pra muitos será um grande destaque do álbum A faixa 7 se chama Baby You Make Me Crazy E é uma das mais agitadas do álbum É a mais agitadinha do álbum, inclusive E traz uma vibe muito gostosa Um refrão daqueles que pelo menos eu me imagino Cantando alto e dançando e cantando desafinado com os meus amigos, sabe? Tipo, letting go Aliás, aqui o Sam quer reunir as amigas, sair pra esquecer esse boy que deixa ele maluco É uma delícia de música e serve bem pra dar uma descontraída aí Depois da sofrência de Him e Burning, né? Que tava pesado A faixa 8 se chama No Peace E é mais uma balada mid-temple com vocais poderosos Dessa vez não só do Sam Smith Mas também da cantora Iba Que tem um vocal incrível É um dueto perfeito, vocais super bem divididos E a letra fala sobre você não ter paz Sabe, quando você termina um relacionamento E o fantasma da pessoa meio que se persegue Que você não tem paz um segundo Não consegue dormir, não consegue parar de pensar na pessoa Nas coisas que você fazia com essa pessoa Um minuto sequer Acho que se tiver mais baladas como single aí no futuro Essa seria uma boa pedida Se o dueto, a Iba faz o papel dela brilhantemente Mas se esse dueto fosse com um nome mais famoso Seria single na seta Na seta A próxima faixa se chama Palace E é mais uma balada, claro Mas ela tem uma vibe diferente aqui No instrumental a gente tem influências de blues Um pouco de country Principalmente na harmonização vocal Com uma voz feminina que aparece de vez em quando na música É como se fosse uma mistura de John Mayer e Dixie Chicks Com os vocais do Sam Smith Muito gostosa a vibe da música Bem intimista, suave E a letra fala sobre o arrependimento de ter Dado tudo de si pra construir um relacionamento Pra no final das contas tudo desmoronar E você ficar só com os pós e as ruínas E o fantasma da pessoa É dramático igual eu, Sam Amo A faixa 10 se chama Pray E no Próxima Brincadeira né A gente vai falar de Pray Pray pra mim é o grande destaque do álbum Uma faixa poderosíssima É uma faixa que mistura o som clássico do Sam Smith Com um toque de urban Que vem das mãos do Timbaland Que é um produtor super inusitado Quando se trata de Sam Smith E um toque gospel também Que reflete muito bem a letra da música O Sam escreveu Pray Depois de passar alguns dias no Iraque E essa viagem abriu os olhos dele Pra coisas não tão bonitas na vida Que até então ele não tinha tido muito acesso direto E fala sobre como Por menos religioso que você seja Que no final das contas As pessoas acabam sempre se apoiando na fé Quando a coisa aperta Sabe? Eu particularmente me identifico muito com essa letra Principalmente no trecho em que ele diz Você não vai me ver na igreja Lendo a bíblia Mas eu estou aqui Eu acredito em você Ainda sou um discípulo seu E é assim que eu me sinto Eu rezo da minha forma Eu tenho a minha fé Eu não me deixo levar pelo Pelo fanatismo de nenhuma religião E eu não acredito ser menos filho de Deus por isso Então Me identifiquei muito com essa música E uma curiosidade A primeira vez que entra um coral no segundo verso Eu tomei um susto mesmo Que eu estava ouvindo no fone Que é Tim Silêncio Alto Eu quase pulei da cama Mas é maravilhosa essa música Poderosa Precisa Foi lançada como um promo single Mas eu espero que seja oficializada como o segundo single Porque merece A faixa 11 se chama Nothing Left For You E é outro destaque muito poderoso do álbum E outra faixa também Que tem uns corais repentinos Que te dão um sustinho ali É uma faixa com um instrumental grandioso E que tem uma letra que me deixou refletindo muito Eu fiquei pensando em como pode uma outra pessoa Uma pessoa qualquer Te fazer sofrer de uma forma tão intensa Mas tão intensa Que quando chega uma outra pessoa Que talvez valesse a pena Você não tem mais nada pra oferecer Sabe? Você foi destruído por dentro assim Como pode, né? Uma pessoa que depois de anos Você nem vai lembrar que existe Provavelmente Fazer com que você perca oportunidades na sua vida Porque te estragou por dentro Sabe? Eu fiquei refletindo muito por isso Sobre isso Muito A faixa 12 The Thrill of It All Outra grande balada Afinal estamos falando de um álbum Do Sam Smith, right? Temos piano Cordas Um violino no bridge Vocais incríveis Um uso constante Do falsete no refrão Que deixa tudo muito mais lindo É a faixa título E que resume bem a temática do álbum Que é sobre você se perder Na adrenalina No sentimento Na emoção Que uma pessoa pode trazer Na sua vida E que te faz Muitas vezes acertar E errar Mais vezes ainda Então esse The Thrill of It All É tipo essa adrenalina Da coisa toda Sabe? Que é intensa A faixa 13 Se chama Scars E é uma baladinha Com uma vibe mais acústica E tem um conteúdo Muito interessante aqui O Sam canta essa música Para os seus pais Mais especificamente Um verso Para a mãe dele Verso e refrão E outro Para o pai E na letra O Sam se mostra orgulhoso De onde seus pais chegaram Sabe? Mesmo após a separação E o quanto eles conseguiram Com muito amor E dedicação Sabe? É apagar cicatrizes Que essa separação Deixou no Sam Linda homenagem E um detalhe Eu percebi que eu amo Muitas músicas Que se chamam Scars Tem uma da Alison Irrahita Que eu amo Tem James Bay Papa Roach Várias Scars É um nome legal de música E a faixa 14 Se chama One Day at a Time E é mais uma balada Claro que ia fechar Com uma balada Óbvio E aqui o Sam Ele está Refletindo sobre Se desconectar Um pouco Do mundo Caótico Que a gente vive hoje De internet Redes sociais Para poder se conectar Mais com Uma pessoa De uma forma Mais simples Mais natural E tal É muito bonita A letra E as vezes eu acho Também que quando a gente Está do lado de uma pessoa A gente precisa Desligar um pouco O telefone E focar Nas coisas mais Simples e bonitas Do mundo O que nem sempre É fácil fazer Hoje em dia Mas é uma boa mensagem Do Sam Muito bonita a música Bom então É É até um pouco difícil Falar do álbum Como um todo Sem soar Redundante Assim Tipo The Thrill of It All Ele mantém a essência Do Sam Smith E o Sam Smith É daqueles cantores Que eu já falei Em alguns reviews Aqui sobre isso É daqueles cantores Que a gente não pode E nem deve Esperar Grandes mudanças sonoras Que ele apareça Com um ralacuco Que ele apareça Com um hip hop Uma salsa Um negócio assim Não Sabemos que o Sam Smith É um compositor É um cantor romântico É um cantor Que tem as suas influências Leves De urban Blues Jazz Mas que o A sonoridade dele Existe E não deve mudar Tanto assim Ao longo de toda A carreira dele Então Então ouvindo um álbum Do Sam Smith A gente espera Encontrar o que? Letras dramáticas Poderosas Tristes Mais ou menos O que a gente espera De ouvir de um álbum Da Adele Por exemplo A gente espera Vocais poderosos Aqui ele usou Bastante Coral Em várias músicas O que deu Um tchan a mais Eu acho que Para a vibe do álbum Como um todo O conteúdo lírico Do álbum Ele difere um pouquinho Do In The Lonely Hour Aqui como eu disse Temos faixas mais felizes Assim Temos faixas onde Ele Se arrepende De ter partido O coração de outra pessoa E não só ele Sofrendo Por ter sofrido Sofrendo Por ter sofrido Foi ótimo Temos faixas Refletindo Sobre religião Sobre Se encontrar Enquanto Homossexual E ser aceito Diante Do que dizem A respeito De religião E a sociedade Temos faixas Para a família dele Então É um álbum Que Reflete Assuntos mais diversos O In The Lonely Hour Era para uma pessoa Em específico E a sonoridade Do álbum É essa É um pop Romântico Com leves influências De urban gospel Blues E A mágica vocal Do Sam Smith É um ótimo Segundo álbum Muito coeso Difícil não ser coeso Quando se trata De Sam Smith Sem dúvida É um trabalho Incrível Esperou um tempo certo Não esperou demais Quatro anos Para lançar o segundo álbum Também não foi nem um ano Ele ficou um ano e meio fora Só compondo esse álbum Então Acho que ele lançou No tempo certo E eu acho que vai ser Mais um sucesso Para a carreira dele Bom Então Eu quero saber de vocês Agora o que vocês acharam Do The Thrill of It All Comentem aí para mim Quem quiser comentar Faixa a faixa Fiquem à vontade Eu sempre leio Não respondo todo mundo Às vezes Porque tá Tenho bastante comentário Graças a Deus Mas eu leio todos Dou meu coraçãozinho Lá para todo mundo Comento alguns E tal Respondo o máximo Que eu puder E o caminhão do Gaza Está passando Então Tô esperando os comentários De vocês E tô esperando também O seu like Maravilhoso Que se você curtiu O meu review Não deixa de dar o seu joinha Aí para ajudar o canal E se você é novo por aqui Curte reviews de álbuns Singles Vídeos E unboxing de CDs Que provavelmente Vai rolar do Sam Smith Logo logo Não deixa de se inscrever E também Clicar no sininho Aí embaixo Do botão de se inscrever Perto do botão de se inscrever Que aí você é notificado Pelo YouTube De tudo que eu postar E aí você não fica por fora de nada Porque você não quer Perder nada Eu sei que você não quer Então é isso gente Muito obrigado Por terem assistido Um beijão Para quem ficou aqui Até o final E até o próximo vídeo Fui sofrer um pouco mais Com o Sam Smith E aí e aí e aí e aí e aí E aí